E aí, pessoal, mais um dia hoje aí, trabalho nosso, hein? Mais outra abelha aí pra gente fazer um resgate. Tá no terreno aqui, né? Tá numa lata aqui de tinta e cruzado pra construção. Aqui, ó. É um chame da onda novo. Acho que tem um tamanho dele. Tem que ser um tipo de coisa. Olha que bonito, amarelo. E aí? Aqui, ó. Vamos lá, aqui. Sim, aqui. Oi, ó. Nossa! Mostra aí, mostra aí na câmera. E aí, pessoal. Resgate pro outro vídeo. Agora passam as abelhinhas pra dentro da chacha lá. Acho que ia rachar lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau.